Olá, bem-vindos! Espero que tenha tido uma ótima semana e que esteja pronto para mais uma conversa. Esta semana terminamos a nossa série sobre gastronomia portuguesa com o belíssimo arquipélago dos Açores. Nove ilhas de extrema beleza e ótima comida. Por isso, venha daí, vamos descobrir as iguarias dos Açores. Venha daí, vamos falar? Vamos então falar sobre a belíssima gastronomia dos Açores. Vamos lá. Vamos então falar dos Açores e, como sabem, é uma ilha, um arquipélago de nove ilhas. A atividade vulcânica está presente, são ilhas vulcânicas. E, obviamente, a presença do vulcão vai sempre ajudar a criações que existem um pouco por todo o mundo, que é a cozinha ou aproveitar a energia do vulcão para cozinhar. E vários países o fazem. Uns cozinham com as cinzas do vulcão, outros fazem os tradicionais banhos, portanto, as termas vulcânicas, que também existem nos Açores. E o vulcão acaba por ser sempre uma atração e sempre uma forma de ajudar e de recriar coisas novas. Portanto, é, de facto, o arquipélago, ele, por si só, é belíssimo. Não só a beleza natural, que, obviamente, como devem imaginar, é, de facto, extremamente lindo. Como também a comida, que é ótima, as pessoas, e, claro, também os ótimos vinhos que têm, que, de facto, também têm vinhos. E os queijos, que são muito famosos, o famoso queijo da ilha. Mas, para falar de queijos, vou dedicar o próximo episódio, que será, então, o tão prometido episódio sobre os queijos portugueses. Por isso, fique atento. Vamos, então, começar a falar pela gastronomia dos Açores. E começo por um prato que, eu penso que seja, de facto, o mais famoso da região. E que é, de facto, conhecido mundialmente. Existem vídeos no YouTube e canais de televisão. E, por todo lado, existem gravações da confeção deste prato, que é o cozido da Lagoa das Furnas. Portanto, nas furnas, com a presença do vulcão, o cozido é confeccionado. Portanto, as carnes, tudo, as verduras, tudo, é posto na panela, que depois é toda envolvida e muito protegida, obviamente, porque não poderá entrar em contacto com o solo. E posto dentro de algo, se assemelha no saco, não é? Um parecido. E depois é posto no solo, tudo é tapado e o cozido é feito. Portanto, as carnes e tudo aquilo que coze no vapor do vulcão. Portanto, é, de facto, uma das atrações turísticas dos Açores. Portanto, as pessoas, milhares turistas, vão e realmente desfrutam deste cozido. Portanto, é muito visto na televisão, sempre que se fala dos Açores, fala-se no cozido das furnas. E é, de facto, uma atração turística, não só pela questão da forma como é confeccionado, mas, obviamente, pelo sabor, porque todos os sabores são desenvolvidos. Portanto, a panela está fechada e o sabor do prato desenvolve-se ali, porque, por exemplo, num cozido convencional, em que as carnes, por vezes as carnes são cozidas à parte, e depois coze-se os vegetais, etc, etc. Aqui não, aqui é tudo cozido. E os sabores desenvolvem-se todos ao mesmo tempo. Portanto, é um resultado bastante bom e que vale a pena. Um outro prato, que é o alcatra, que penso que já deve estar a pensar, portanto, tem a ver com carne de vaca, que é um guisado de carne de vaca, e também que é bastante típico dos Açores, e que, para um dia de inverno, e como neste momento em Sydney, é, de facto, maravilhoso, um guisadinho que, realmente, é muito bom, muito acolhedor, por assim dizer. E, agora, já sei, já sei, os meus seguidores mais golosos estão à espera dos docinhos dos Açores, que também têm. Os primeiros que eu vou falar são os biscoitos feitos com nozes, e que sejam os camafeus, portanto, têm um nome bastante curioso e engraçado. Portanto, os camafeus são, de facto, bons para o seu café, para o seu chá. São os biscoitinhos que são feitos com nozes e que são deliciosos. E outros que são as cornucópias, que são também bastante vendidos no continente. Eu lembro-me de crescer e comer várias cornucópias, e que é, nada mais, nada menos do que um corno de massa folhada, que é, depois, recheado, muitas vezes, com creme de ovo. Penso que os originais serão, mesmo, até com creme de ovo. Ou, então, com chantilly, depois, com um bocadinho de fios de ovos. Por cima, a massa folhada é, depois, deitada um pouco de caramelo e uns amendoins por cima. E é, de facto, maravilhoso as cornucópias. Portanto, é, de facto, uma daquelas iguarias, é mesmo, só posso comer muito de vez em quando, uma vez que são, de facto, bastante doces, mas que vale a pena, obviamente. E se estamos a visitar os Açores, seria, de facto, uma pena não experimentar e não provar estas iguarias, que eu espero que tenham gostado. Mais uma vez digo, existem muito mais, mas, devido a restrições de tempo, eu não posso dizer todos os pratos de cada região, por isso, normalmente, tendo a escolher aqueles que penso que terão mais significado. Espero que tenham gostado. E por hoje é tudo. Espero que tenham gostado desta nossa aventura gastronómica por Portugal. Espero que tenham gostado de todos os pratos que vos apresentei e das regiões. Acabamos aqui a nossa série sobre a gastronomia portuguesa. Espero também que tenham gostado da nossa aventura de hoje pelas Ilhas dos Açores e que esteja já a marcar as suas próximas férias a Portugal para poder experimentar todos estes pratos e todas estas magníficas regiões e tudo o que elas têm para oferecer. Antes de me ir embora, gostaria mais uma vez de lhe lembrar se, por acaso, tiver alguma sugestão, alguma questão, por favor, sintam-se à vontade, deixem um comentário para baixo. Vamos tornar a conversa maior e chegar a mais pessoas. Ponha um like. Já sabe, o YouTube, o algoritmo, aquela história e subscreva o canal com um clique no sininho para que possa receber uma notificação de uma conversa todas as semanas. Antes de me ir embora, gostaria de desejar uma ótima semana e agradecer-lhe por estar aí desse lado. Até à próxima. Adeus.